Pessoal, boa tarde, é só uma pequena demonstração do shift cam, tá? Esse comando aqui que tá na minha mão é da 1200 anterior, tá? Você vê a diferença do 1200 pro 1250, tá? Qual que é a diferença? Ele tem esse cam, esse cam alto, né? O cam mais alto e o cam mais baixo, tá? E eles, e ele tem essa trilha aqui, ó Que esse servo motor, dependendo da resposta da aceleração Ele faz a atuação e levanta esses dois pinos aqui, ó E aí faz a comutação, ó Ele muda do cam baixo para o cam alto, ó Tá no cam alto, tá? Aí isso vai ganhar melhoria no motor Em performance em baixa, em alta Ele vai conseguir ter mais melhoria de resposta Cam baixo Tá? Isso foi a melhoria, o ganho aí Que a BMW conseguiu colocar no motor 1250 É um ganho de resposta Tanto em baixas rotações, quanto em alta, tá? Que é algo muito difícil de aplicar nos motores, né? E foi esse ganho que teve O comando de escape, ele permanece o mesmo, tá? Aqui vai ter o descompressor O descompressor, ele funciona Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, ele, ele dá uma abertura nas válvulas Para as válvulas Deixar o motor trabalhar Mais rápido na hora da partida Tanto frio quanto quente, tá? E é isso Muitos clientes perguntam pra mim aqui na Qual que é o funcionamento Como que ele trabalha E tá aí o funcionamento dele, tá? Tem essas trilhas aqui Cam baixo, cam alto, né? Cam baixo, cam alto Ele faz essa comutação Aqui ele tá no baixo Aqui ele subiu pro alto Tchau